E na entrevista da semana, Elivaldo Barbosa conversa com o diretor executivo da nova SEASA, João Marcos, que confirma a retomada de investimentos e descarta risco de desabastecimento no mercado. Na entrevista da semana, vamos continuar tratando do mercado agrícola. Por isso, nós estamos aqui na maior central de abastecimento do Estado e uma das principais de toda a região Nordeste. A nova SEASA. Há riscos de desabastecimento? Como pode ser o comportamento dos principais produtos nesta fase da pandemia e até mesmo no pós-pandemia? Sobre esse assunto, vamos falar com o diretor executivo da nova SEASA, João Marcos. Oscilação de preços repercute neste momento aqui na nova SEASA? Nós tivemos um momento maior da pandemia, que foi o bloqueio da operação aos sábados pela prefeitura. Então, nós tivemos que nos adaptar rapidamente e fazer a distribuição dos produtos, que era de segunda a sábado para segunda a sexta e trazer isso a uma normalidade. Inicialmente, foi difícil, porque a logística da SEASA é muito complexa. Ela recebe produtos do Brasil, quase do Brasil todo, para fazer a distribuição aos mercados e supermercados e tudo mais. Então, houve um momento difícil, que foi o lockdown sábado, mas a gente se adaptou rapidamente para poder atender o mercado dentro do período de segunda a sexta-feira. É óbvio que, no momento de pandemia, a produção de alimentos agrícolas sofre uma dificuldade, até por conta da falta de mão de obra, por conta das pessoas não poderem trabalhar normalmente, como se não tivesse quando não tem a pandemia. Mas, acontece naturalmente uma variação de preço, mas tanto o governo federal quanto o estadual e nós da SEASA estamos ligados a isso, para que a gente possa manter um nível de variação de preço dentro da normalidade da inflação. Há risco de desabastecimento, mesmo considerando alguns setores do mercado agrícola? Nenhum desabastecimento, acho muito difícil. Se não aconteceu até agora, as donas de casa e os pais de família podem observar nos supermercados, nos atacados e até na própria SEASA, não houve nenhum desabastecimento de nenhum produto. Como a pandemia influenciou o programa de investimentos na estrutura da nova SEASA? Pronto, a pandemia também sofremos isso, porque diante das obras de construção civil, a gente também teve que suspender tudo, tudo por conta, para atender o protocolo do governo estadual e municipal. Tivemos que adiar muitas obras que iriam ser iniciadas logo em janeiro, fevereiro e março. Tudo isso foi suspenso, mas agora em setembro, com a liberação, a gente já iniciou toda a parte de orçamento novamente, para atualizar os orçamentos e reiniciar os investimentos em todas as obras necessárias ainda este ano de 2020. 2020, a gente vai lançar o mercado de flores até o final do ano, que vai ser mais uma opção de produtos de venda da SEASA. E para 2021, nós vamos iniciar e inaugurar o mercado de pescados. Há uma expectativa de investimentos na estrutura da SEASA relacionada ao corpo de bombeiros, à prevenção de incêndios. O que existe nessa programação? A região sul da cidade de Terezina, ela detém aproximadamente mais de 46% da população, só aqui na região sul. E o corpo de bombeiros, para se deslocar da região central, da região leste para cá, em horário de muito fluxo, demora mais de meia hora. Então, para atender qualquer sinistro de incêndio na região sul, a dificuldade era muito grande. A gente fechou uma parceria, a gente vai construir um quartel para o corpo de bombeiros, aqui dentro do SEASA, para que a gente possa facilitar essa movimentação do comando de corpo de bombeiros. O que esperar da nova SEASA no pós-pandemia? Não só da nova SEASA, mas a gente espera que isso aconteça em todas as frentes de trabalho, não só de prestação de serviços, mas também de mercadorias. O Brasil tem demonstrado, através do PIB, da expectativa de PIB e de inflação, de que vai superar muito antes de muitos outros países. Então, a gente tem acompanhado isso, a gente tem a certeza de que isso vai acontecer e que o Brasil vai sair à frente de todos os outros países que sofreram da mesma dificuldade.